E aí Cara Você é louco, mano Não tem como isso aqui Fazer isso, cara Céucinho do céu, cara Ô, se tem algum espírito aqui Você que tá fazendo Olha só de litro que ele tá ali Já tava com as litro quando nós subimos Eu não sei, não, tio Estranho, nós não esbarramos em litro nenhum Estranho, né, cara? Ah, você tá ficando... Nossa, mano Olha o jeito que tá o colchão, seu ossinho Não tava assim, tio Não tava assim, mano Não tava nem a pau, cara Você tá vendo isso? Eu tô vendo Cada colchão ali sozinho Como assim? Ah, não Você não desligou o Spirit Box aquela hora, né? Não, né, Celsinho? Não Como que o Spirit Box não falou nada, cara? Ei Meu Meu pai amado Tá O colchão tá fora Totalmente, cara Tá transversal o colchão Ah, tio Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Digo eu, velho Ah, tio Eu não vou dormir aí, não Cara, não pode, mano Mas e como que o Spirit Box não tá falando, Celsinho? Não, o Spirit Box tá vindo Cara Desligou o Spirit Box, cara Como assim, tio Desligou o Spirit Box, ó Desliguei, ó Tá vendo? Liguei de novo Não pode Mexeu no colchão e conseguiu desligar o Spirit Box Como é que eu vou explicar isso, tio? Vem aqui, vem aqui Vamos conversar com ele Cara, tomara que não Não pode, velho Você não bateu nesse colchão? Não, tio Jamais Você tem certeza? Eu tenho certeza absoluta, tio Não, não, não Não pode ser Cara Ele tá brincando Não, tá brincando com nós Mexeu no colchão O colchão tá transversal Eu não tava? O colchão tava aqui, ó, cara Ó O colchão tava aqui, ó Tava reto O colchão tava reto, assim Tava reto, colchão Eu nem tenho o costume de deixar As coisas, tipo, de atravessado Pega o K3, abre pra mim Demônio Ó Falou demônio, cara Eu até falei Eu até falei que tem Que não é uma porra nenhuma Esse negócio, cara Deixa eu passar aqui o K3 Cara, não tem Nossa, a câmera filmou A câmera tá ligada lá, cara Ah, verdade, tio Flagrou Nossa, tio Cara Flagrou, Celso Certeza que pegou Pai, ó Nossa Olha o que aconteceu Ele falou demônio agora Quem que é o demônio que tá aqui? Quem é você? Não me vem dizer que você é homem ou mulher Você não é Você é um demônio que tá aqui Quem é você? 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 Ó Fazendo um passo lá Fala, quem é você? Seu inimigo Seu inimigo? Você é doido, cara A resposta que ele deu Por que que você Tá falando que é meu inimigo? Eu não tenho nada com você? Nunca te fiz nada? Ó Tá perto Ele tá no quarto, né? Se ele conseguiu mexer esse negócio aqui Ó Cara, eu vou desligar aqui Porque Eu já vi que tem presença Bom, deixa eu testar aqui Eu quero ver se tem alguma coisa aqui Vamos lá, Salsinha Nossa Estourou no vermelho aqui, mano Estourou no vermelho Fica lá, Salsinha Porque senão a câmera não tem quadro Eu só vou passar rapidinho aqui Ó Tá pior aqui, mano Ó, tá no vermelho Lá, tá no vermelho Tá no vermelho aqui, cara Ó Ah, vou desligar aqui, mano Você é louco Ó, velho Você tá doido, cara Mano Ó, aparelho estourando no vermelho Se você é um demônio Fala qual que é o seu nome Demônio Eu quero saber qual que é o teu nome, então Se você tá aqui Mostra a sua força Você já fez barulho aqui mexendo o colchão Agora eu quero saber Qual é o teu nome Se você é do inferno Então você fala seu nome verdadeiro Não fique brincando conosco aqui Escutou? Escutei, tio Ele falou Um nome estranho Será que ele falou em outra língua? Será que ele falou em outra língua? Tio, eu não sei não Parecia em outra língua, né? Parecia Cara, ele falou tipo em outra língua, mano? Não é outra língua, tio Você é doido? Eu... Ele falou um nome muito esquisito Estranho, tio Você escutou, olha Ele falou tipo Sei lá, eu não consegui nem pronunciar, cara O que tá aqui, Celsinha Não, não é Não é tipo algo bom Não Entendeu? Você tá aprisionando esses espíritos que estão aqui A gente sabe que tem uma mulher e um homem nesse local Você tá aprisionando eles? E certeza que pegou na câmera aí, pessoal Pegou o colchão virando Eu não dei corte aqui, não parei O pessoal não dizia que não é Deu corte, então Eu tô prolongando aqui o espírito de boca até o final Depois eu paro e vou ver na câmera, né, Celsinha Tô curioso Eu quero ver esse colchão aqui, cara Se foi você que bateu, eu não sei Eu não vou afirmar que pode ser fantástico Mas o Celsinho bateu sem querer E virou, tá bom? Mas ele falou um nome já que é um demônio aqui Eu tô curioso, hein, demônio Quem é? Então você falou teu nome E essas outras almas que estão aqui Presos Presos Ele prende eles aqui Com certeza E se a gente tentar rezar Pra tirar eles daqui Você vai deixar? Você viu? Eu vi, tio O que que foi isso? Cara O velho fez uma voz nas minhas costas aqui Eu escutei, tio Você escutou? Eu escutei Olha aí, cara, veio uma voz aqui perto da porta Cara, eu tô com 4% só da bateria Olha aí, para Você escutou a voz? Eu escutei, tio Vou parar, gente Eu tô com pouca bateria aqui Caraca, mano Tá só naquela câmera lá agora, gente Você escutou a voz? Eu escutei 3% Nossa, cara Acabou com a bateria da câmera aqui Você escutou a voz sair daqui, cara? Eu escutei Eu vou dar no replay, gente Fez uma voz muito estranha aqui perto de mim aqui na porta Parecia uma voz de mulher Ô, louco, mano Tô arrepiado aqui, cara Saiu, você viu? Você escutou a voz, né? Eu escutei Você é doido, mano Foi de mulher, tio Contando para vocês, cara Você realmente mexeu esse negócio, cara Sozinho, né, Celsinho? Muito estranho, tio Muito estranho mesmo Impressionante, galera Esse daqui, tipo, você movimentou Eu já devo ter colocado no replay para vocês Eu tô comentando porque eu acabei de ver O colchão puxou O colchão puxou, cara Totalmente transversal Mano É coisa de doido isso, cara É sobrenatural mesmo Você vai querer passar a noite aqui? Não 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 dá Não dá Gente, não dá mesmo para passar a noite aqui, cara Celsinho Continuando no Spirit Box Já está ligado É... Ah não, você desligou Eu desliguei Então liga lá Beleza Quem Quem é esse demônio que está na casa? Você está fazendo muitas manifestações Você arredou O colchão porque nós vimos aqui na gravação Eu quero saber por que você está fazendo esse tipo de De manifestação na casa Se você é um espírito ruim A gente vai rezar para libertar essas almas que você prisionou aqui Você está tentando assustar e fazer manifestações sempre nesse quarto Que da última vez você quase derrubou aquela estante em cima de nós aqui E agora você mexeu o colchão aqui enquanto a gente foi para lá O que você está tentando fazer? Assustar nós? Nós não vamos deixar Nós vamos rezar do mesmo jeito O cara Se escutou? Celso O cara arredou a mesa lá, mano Arredou a mesa, Celso Arredou? Você ouviu, né? Deu uma arredada muito alta, cara Cara Cê é louco, mano O velho Celso Celsinho, foi audível arredando aqui, cara, a mesa Eu tô ouvindo Diabo Olá, falou Escutou no speedbox? Eu escutei Diabo Cê viu o que falou? O diabo Filho do céu Ô cara Essa casa aqui tem um demônio, um algo maligno muito pesado Vai, vai, desliga esse troço aí, cara Desliga Não, não dá Na boa, cara Viu? Só se a gente for muito idiota pra ficar aqui, cara Não O negócio tá O negócio tá mexeu esse colchão, cara Virou esse colchão Transversal Falou Demônio, diabo Como que cê vai ficar aqui, cara? Cê tá ficando louco? Tira esse troço aí Põe aí no chão Não Se querem comentar, cara Que a gente é cagão Beleza, vem É você aqui dormir Cê é louco, cara Mexeu Falou diabo agora e mexeu Nossa senhora Não sei se foi impressão minha, cara Parece que eu vi um negócio passando ali, cara A câmera Gostou? Tá andando lá em cima Cara Pô, isso aqui é demoníaco Ô, velho Que que foi isso? Cê escutou, né? Lá em cima Já bateu a porta aquela hora Arredou a mesa aqui Mexeu o colchão Olha aqui Olha o meu arrepio, cara Quando eu fico assim, ele tá perto Você consegue levar o colchão? Você tem que conseguir, velho Eu vou levar aqui, ó O louco, mano Cara, aquela mesa arredando lá já foi estranho Seu sim Você tem coragem de dormir aqui? Não Não Me perdoem, galera Não dá, cara Parece que você Como que eu vou dormir com um negócio que tá falando que é o diabo aqui? Não tem nem condição, mano Você tá ficando louco Celsinho Nós vamos ter que sair daqui mesmo Deixa eu arrumar o pedestal aqui Olha, galera Nem que me pagasse 50 mil Eu não vinha posar nessa casa Mas não Foi a pior merda nós ter falado que ia posar aqui Segunda noite falhada, cara Não dá? Não dá A casa tá virada o cara só em demônio aqui, cara Não tem condição, Celsinho Sem chance nenhuma, cara Não tem como Vê que bateu de novo? Basta Nossa senhora Tô todo arrepiado aqui, louco Nossa, mano Encheu de novo aquele troço lá, né Você pegou tudo? Galera, eu acho que é melhor eu dormir na minha casa, cara Você tá doido, cara? Boa, velho Que caso, mano Nossa senhora, cara Eu passava a noite aqui, tudo bem, mas aconteceu muita coisa pesada Não dá, mano Não dá, né, Celsinho? Não dá Deixa aqui, ó Vamos conversar aqui Eu vou ficar com a câmera menor Acho que filmando, gente Eu vou parar a minha aqui Que já tá A outra já tá acabando a bateria Pessoal Celsinho Tem condição de ficar numa casa dessa e passar a noite? Jamais, tio, jamais Nunca É Tá acontecendo absurdo de manifestação aqui, cara Cara Se a gente ficar ali, vai acontecer uma possessão? Isso não tenho dúvida? Eu também acho Eu tenho quase certeza que vai acontecer uma possessão Porque você viu que ele tá começando aos poucos a fazer muita coisa Muita coisa Aquela porta lá em cima fechando Já nas primeiras vezes nós já ia vazar embora Sim Agora Começou a mexer aquele negócio de novo lá, aquela parteleira? Não, não dá, Celsinho Isso é perigoso, derrubar aquela parteleira de nós e machucar ainda Mata nós, você viu? Mata aí Ele já falou que é um demônio e falou diabo no Spirit Box Dá dó das almas que estão aqui A gente vai ter que rezar aqui pra eles Muito estranho Vamos fazer nossa entrega de oração pras almas que estão aqui Pra que esses demônios libertem elas, né? Em nome de Jesus, de Deus, que possa libertar essas almas que precisam de ajuda E a gente vai agora fazer a nossa oração aqui Que Deus, Pai, possa ter piedade dessas almas Libertar da mão do demônio Libertar da mão do maligno Pra que elas possam Procurar O seu caminho de salvação Guarda essa coisa aí, cara Já tô dando oração Agora vamos fazer daqui, velho Pessoal, like no vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Não foi dessa vez Que a gente conseguiu Passar a noite aqui, cara Mais uma vez a gente arregou Mas não dá, velho Não dá, tipo Você é louco, cara Eu acho que já de tentar passar a noite aqui já é meio doideira, cara Não é uma coisa de uma pessoa muito certa Não Então Não, sério, galera É só pra estar dando risada em casa Mas eu tô falando sério Não tem como, tipo A gente chega num ponto assim da nossa loucura Que não sustenta a coragem É muita manifestação, cara Essa casa aqui tem muita visagem, mano Não suporta Chega um ponto que você desiste, né? Entendeu? Você quer, você pegou a mochila aí? Peguei, tá Vamos guardar os equipamentos Então pra você Like no vídeo, gente Se inscreva no canal Ativa o sininho Foi mais uma investigação do Caço Sobrenatural Sempre aí trazendo todos os dias vídeos pra vocês Like no vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho Até a próxima investigação Vamos vazar daqui Vamos pagar essas coisas Vamos pagar Vamos unknown A CIDADE NO BRASIL